E aí, pessoal? Hoje a gente tá aqui de novo pra fazer um review de filme. O último que a gente fez, na verdade, foi o primeiro, né, que a gente falou sobre Io. Pra quem ainda não viu, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link pra vocês acompanharem. E agora a gente vai fazer um novo review de filme. Que filme que a gente vai falar hoje? De um lançamento aí, né, o Extinção. É um filme de ficção científica e será que vale mesmo a pena assistir esse filme? Será que ele é legal? O que que tem de legal, né, nesse filme que tem a ver aqui com o assunto do nosso canal Galeria do Meteorito? Em primeiro lugar, né, ele é ficção científica. Outra coisa, pessoal, a votação aí que eu fiz pra saber qual seria o nosso próximo review, ganhou Interstellar e Perdido em Marte. Mas eu ainda não gravei, tá? Por quê? Porque eu já assisti os dois filmes, mas antes de fazer o review, eu quero assistir de novo. Pra ficar ainda mais fresco na memória e o vídeo ficar bem legal. E como vocês sabem, o Interstellar, ele é muito, muito longo, então eu tenho que reservar um tempinho aí pra fazer esse vídeo. Antes de mais nada, deixa aquele like aqui já pra ajudar o nosso vídeo, se inscreve no canal quem não é inscrito e ativa o sininho. Bom, vamos falar aí do filme Extinção. Em primeiro lugar, os atores são muito bons, o visual do filme é muito legal, a história, a narrativa, tudo é muito legal. Tem bastante daquela coisa bem hollywoodiana, sabe? Com explosões, com efeitos especiais diversos, né? Então, pra quem gosta desse tipo de filme, vai gostar bastante do Extinção. Porém, ele tem uma coisa muito especial, que eles só revelam no final do filme. Portanto, agora, eu vou falar sobre tudo isso. Então, aviso de spoiler. Se você não assistiu e não gosta de spoiler, sai do vídeo. Deixa aqui, guarda nos favoritos. Depois que você assistir, aí você vê a continuação do vídeo. Depois não diga que eu não avisei. Aí você coloca lá, spoiler alert. Bom, voltando então ao filme Extinção, eu achei os atores muito bons. Vale lembrar também que eu não sou crítico de cinema, né? Então, pode até ser que os atores não sejam bons pra crítica original, né? Os críticos de cinema mesmo. Mas, pra mim, na minha opinião de leigo, né? De filmes. Eu achei o filme muito legal, assim, com relação aos atores. Eles passam uma veracidade muito boa aí nas cenas, nas cenas de ação, nas cenas mais emotivas, né? E o filme, ele conta basicamente a história lá do Peter, que é ali o personagem principal. E ele passa uma coisa muito familiar pra gente, né? Aquela vida do cotidiano da maioria das pessoas, que acorda, vai trabalhar, tudo. E tem que resolver as coisas de casa. Ele tem a esposa, tem as duas filhas também. E ele fica tendo sonhos recorrentes, né? Ele sofre de insônia e, às vezes, ele acorda no meio da noite. E fica tendo sempre esse sonho muito recorrente, muito real, de uma invasão alienígena. E ele não consegue identificar muito bem o que acontece. Os sonhos que ele tem, né? Na verdade, não é sonho, né? Pesadelo. Os pesadelos que ele vem tendo, recorrentes, eles contam basicamente uma história ali. Então, cada dia, ele vê um trecho do que poderia acontecer. E ele tem essa impressão de que alguma coisa vai acontecer. E aí, fica naquela coisa, ele super preocupado. Será que vai acontecer alguma coisa mesmo? Será que esses meus sonhos tão reais vão acontecer? Porque isso não é possível, né? Você sonha toda noite com a mesma coisa. Bom, mas no filme, ele fica mesmo, né? Apesar que isso acontece com a gente também. Mas, no filme, como é um filme, aí o pesadelo dele se torna realidade. E aí, vem aquela parte do filme que todo mundo, com certeza, vai gostar. Bem de ficção científica mesmo, com várias naves alienígenas chegando. E ninguém entende nada do que está acontecendo, se é no mundo inteiro, se não é. Se é só na cidade dele, se é só no bairro dele. Então, ele fica tentando, de alguma forma, fugir daquilo, né? É a primeira coisa que ele pensa em fazer. Ah, inclusive, quando chega nessa parte do filme, é uma surpresa. Porque parece que é algum problema psicológico que ele tem. Com esses sonhos, com esses pesadelos. Ele fica agoniado com isso, angustiado. Então, a princípio, até mesmo a família dele, né? A esposa dele, começa a acreditar que ele está tendo algum problema psicológico. E, finalmente, chega a invasão e aí todo mundo pensa, olha, não era coisa da cabeça dele, né? Aí, a esposa dele, inclusive, começa a perguntar o que aconteceria nos seus sonhos, né? Que pode acontecer agora também, né? Já que você sonhou com uma invasão alienígena, ela aconteceu. Então, tá, o que acontece depois, né? Outra parte bem interessante. Antes de acontecer essa invasão alienígena, ele está passando na frente de uma loja. Ele vê um telescópio ali. Aí, ele compra o telescópio. E, numa noite, ele está lá reunido com um casal de amigos, na casa dele. E eles estão observando o céu com o telescópio. E aí, é a hora que acontece mesmo aquela invasão, né? Então, aquele momento da invasão, ele é realmente inesperado, né? Nem a gente que está assistindo esperava que ia acontecer naquele momento. Então, tem esse fator de surpresa aí que o filme nos dá. Inclusive, uma crítica que eu tenho para fazer, né? Nessa cena do telescópio, mostra, por um momento, como se fosse a gente, né? Observando ali pela ocular do telescópio. Então, ele vai lá, ele olha ali no telescópio, né? E aí, vem aquela imagem como se a gente estivesse tendo a visão que ele está tendo ali com o telescópio. E não é bem daquele jeito, né? Como mostra no filme. O telescópio, como ele tem um poder de ampliação muito grande, então, você vê uma parte pequena do céu. E, na visão do filme, mostra uma parte muito grande. Você praticamente vê uma constelação ali, né? Cheio de estrelas. E não é bem assim que acontece na realidade. Então, aí, para quem quer comprar um telescópio, não se baseia na visão de telescópio desse filme. Mas, como é muito curta, passa batido, dá para perdoar. É uma licença artística, né? Vamos dizer assim. Tá, aí depois, né? Começa a chegar ali os ETs, né? Um monte de naves, alienígenas. E eles são muito violentos. E aí, eles têm uma aparência de hominídeo, né? De humanoide. E isso é bem intrigante. E eles parecem com seres humanos, né? Pelo menos o tamanho deles. Eles usam uma máscara, né? Claro. Eles são de outro planeta, né? E eles usam essa máscara de proteção. Tem todo um traje que eles usam. Mas parece mesmo que é uma pessoa ali dentro. E isso que eu achei muito interessante no filme, que é surpreendente. Por quê? Geralmente, filmes de ETs invadindo a Terra, sempre é aquela coisa, né? São ETs mesmo. Tem aquela visão, alguns até, bem pastelão, né? Daqueles ETs verdinhos e tudo. Então, esse filme, ele surpreende nesse quesito. Porque os ETs, depois a gente vai descobrir que, na verdade, não são bem ETs, né? Sim, Vilo! Na verdade, os ETs que estão invadindo ali aquela civilização, na verdade, eles são seres humanos. Qual a sua mensagem para a Terra, Vilo? Vilo, eu esqueci. Eu sei conhecimento. E o personagem principal e todo mundo que tá ali, né? Tentando se defender dos ETs, na verdade, são robôs, né? Inteligência artificial. E esses robôs, que na verdade parecem muito com os seres humanos, eles que dominaram aqui a Terra, né? E os seres humanos tiveram que se exilar, né? E agora, eles estão tentando tomar controle da Terra de novo. Inclusive, eu até desconfiei um pouquinho no começo do filme, porque, além daquela aparência humanoide que eles tinham, a violência era bem peculiar, né? Bem familiar. A gente conhece isso de algum lugar, eu pensei. Bom, de fato, era mesmo, né? Mas, mesmo assim, é muito surpreendente. Eu imaginei isso, mas eu pensei, não, não deve ser, né? Não é possível. E, de fato, era. Eram seres humanos, né? Eu sei conhecimento. E tem uma cena muito interessante, que a esposa, né? Do personagem principal, ela fica ali completamente debilitada. E esse, que era o ET, que na verdade é ser humano, ele tem uma tecnologia pra conseguir curar ela, né? E aí, tem uma hora que ele começa a abrir, né? Ela por dentro. Ele pede, na verdade, pro Peter, né? Abrir a esposa dele aqui pra fazer algum tipo de cirurgia, alguma coisa assim. E aí, ele vê que, na verdade, é robô. E aí, ele fica surpreso com isso. E ele não sabia, né? Que eles eram robôs. Porque na hora que ele abre ali a esposa dele, começa a sair sangue, que seria daqueles tecidos superficiais, né? Mas eles não sabiam que eles eram robôs. Isso que é muito interessante também. E aí, o ET, que não é ET, que é ser humano, ele fala, ué, mas você não sabia disso? Então, isso é bem marcante. Essa cena é bem marcante. Então, basicamente, pessoal, é mais ou menos assim, né? O filme, ele dá essa ideia. A humanidade, ela foi evoluindo, foi se desenvolvendo. Nós criamos robôs. Os robôs, eles ficaram com uma inteligência artificial muito evoluída. E aí, eles começaram a tomar conta do planeta. E a gente se exila, né? Pra outro lugar. E aí, depois, a gente tenta voltar aqui pra Terra, pra retomar a Terra. Então, dá uma impressão muito interessante. Que os ETs, na verdade, são os próprios seres humanos, né? Somos nós. Então, isso que eu gostei do filme, que ele é surpreendente. E apesar de ter todo um estilo hollywoodiano, de cenas de catástrofe, de naves invadindo a Terra. Ele surpreende nisso e ele tem esse diferencial, né? Que ele dá um ponto de vista diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Então, ele consegue, sim, surpreender esse filme. Isso também abre um outro espectro aí pra gente imaginar, né? Quando a gente fala sobre vida fora da Terra, né? Alguma civilização chegando aqui, tentando contato. Talvez, essa civilização poderia ter alguma coisa relacionada com a gente, né? Então, isso abre a nossa mente pra pensar de várias outras formas. Que antes do filme, elas ficam neblinadas, né? No mínimo. É outra coisa também que o filme é bem legal. Que o visual dele é muito legal. Os apartamentos são futuristas. A cidade é bem futurista, né? Então, é uma coisa... Apesar de não ser aquele futurista típico que a gente tá acostumado em filmes, né? Futuristas. Mas, tem uma coisa aí bem diferente que mostra que a gente tá aí no futuro. Então, isso é bem interessante também. Eu achei bem bonito, bem legal. As cenas, apesar de mostrarem várias naves alienígenas tentando tomar conta aqui, tomar conta de tudo, né? Retomar. Depois a gente percebe, né? Que eles querem só retomar. Que, na verdade, somos nós mesmos. Apesar disso, os efeitos especiais, mesmo sendo bem intensos ali no filme, ele passa uma história, um enredo bem legal pra gente acompanhar, né? Toda a história. Todo o desenrolar, né? Da família do Peter, né? Das filhas dele. Então, é bem interessante mesmo. É muito legal. Vale a pena assistir esse filme. Claro que não é um Interstellar, um Perdido em Marte, né? Ou um Impacto Profundo, alguma coisa assim que a gente fala Nossa, esse é o filme da minha vida. Eu nunca mais vou esquecer dele. Pelo menos pra mim não foi. Mas, eu tenho que concordar que ele é legal sim. E você? Você que já assistiu esse filme, você gostou dele? O que você achou, né? Qual foi a sua impressão? Você teve a mesma impressão que eu tive? Deixa aqui nos comentários pra gente bater um papo aí sobre o filme Extinção. Então, é isso. Se você gostou desse review, deixa o like aqui no vídeo pra ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha aí com seus amigos que já assistiram esse filme, né? Pra ver se eles concordam também com a minha opinião. Se a minha opinião também é parecida com a deles ou não, né? Ou se esse foi, de fato, o filme da vida deles, né? Vamos bater um papo legal aqui nos comentários. Então, é isso. Siga-nos nas redes sociais. Estamos em todas. Conheça o nosso site, nossa loja. Tá tudo aqui do ladinho. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho